Imagens do caso do Celso Russomano. E, olha, pandemia, o povo em casa, muita gente comprando por aplicativo, né? E muita gente tomando golpe, muita gente tomando golpe. Compra por aplicativo, vai lá o motoboy entregar e aí vem o golpe. E o golpe, golpe pesado, hein? Golpe pesado. É até uma empresa forte envolvida nessa história, uma empresa conhecida no Brasil inteiro, não é? E tem gente perdendo até seis mil reais. Mas... Opa, peraí, mas como? É, vai comprar comida, né? Na hora que o entregador vem para entregar, pede, dizendo, olha, eu preciso que você pague aqui 4 reais e 50 centavos, 5 reais, 6 reais. Na hora que ele pega a maquininha e processa lá, não é 6, ele põe 6 mil reais na conta. Opa, ele aumenta o zero? Aumenta o zero, os zeros, os zeros. E acaba que o consumidor, quando vê, foi descontado, saiu da conta dele até 6 mil reais. Tem reportagem? Tem reportagem, vamos ver? Vamos ver? Vamos. Você se lembra da reportagem que nós fizemos do rap? Pois é. O casal foi vítima de um golpe, não é? Vamos rever isso com você? Vocês pediram, por entrega, alguma coisa para o pet de vocês. O que foi? Exatamente. Pedimos uma areinha para o pet e mais uma comidinha pelo aplicativo. Para a surpresa dos dois, veio uma mensagem no seu celular. Foi isso mesmo. Olha a mensagem. Boa noite, Camila. O entregador do rap, que estava responsável pelo seu pedido, sofreu um acidente. Estamos enviando outro entregador para retirar o pedido e com ele levar até você. Como o outro motoboy tinha caído e foi repassado o serviço para um segundo motoboy, na hora que o motoboy chegou lá com a mercadoria, fazendo a entrega, ele disse que tinha uma taxa de R$3,00 para serem pagas. R$3,00, ninguém se incomoda. Isso por conta de outro ter caído, ele disse. Exato. É uma taxa, segundo ele, de imprevisto, que eles cobram quando algum acidente acontece, que foi o caso, pelo que ele entendeu. E aí eu me disponibilizei a pagar com dinheiro, pronto, para ser mais rápido ali, e ele se negou, falou, não, precisa ser uma maquininha. Olha só, ele queria pagar com dinheiro e o motoboy disse que não, que tinha que ser com cartão. Olha o golpe. E aí? Exato. E aí ele usa uma maquininha que ela faz, ela pareia via bluetooth com o celular. Ou seja, ela fica ligada no celular. No celular. Então, ele digita o valor no celular e você põe a senha na maquininha, né? Ele digitou o valor no celular, R$3,00. R$3,00, me mostrou, tudo bem, R$3,00. Só que quando, provavelmente, quando ele retornou, ele adicionou alguns zeros. Então, vai lá. Pôs R$3,00. Quando ele retornou na mão dele, sem que o Ricardo percebesse, ele colocou mais três zeros. E foi, e aí ele passou a senha dele e foi descontado do seu cartão quanto? R$3,00 no DEC. R$3,00. O Ricardo começou, junto com a Camila, a tentar receber o dinheiro de volta. Isso. E aí existem várias conversas por WhatsApp e por e-mail. Camila, que cobrando, oi, tudo bem? Alguma atualização? E aí as conversas vão acontecendo e nada de você conseguir. Vamos até lá? Vamos lá. Nós estamos chegando agora na Avenida Autonomistas, aqui em Osasco. E aqui nós temos o escritório da RAP. E foi difícil encontrar, viu? Nós tivemos vários endereços e procuramos no Itaim, eles não estavam em dois endereços. Depois, na linha de Vasconcelos, só tem uma estrutura lá para atender os motoboys. E agora, através da junta comercial, é que nós encontramos a RAP. Porque se você quer conversar com eles por telefone, você não consegue. Eu sou a Rose, eu sou da APS.com, aqui, deixa eu ver o cartão. A gente trabalha com locação de espaços, né, para as reuniões. E com a gente trabalhamos com endereço fiscal e comercial. Que bacana. Para que as empresas abram, às vezes trabalham em home office e abrem a empresa no nosso endereço. Entendi. Eu estou aqui porque a RAP é um dos nossos clientes. Ele tem o endereço fiscal dele aqui com a gente. Ah, só o endereço fiscal? E onde é o endereço físico deles? Eu tenho um endereço aqui, que é onde parece que tem uma operação deles. Porque, que eu saiba, eles têm uma operação, eles têm uma operação lá na Vila Mariana, na linha de Vasconcelos. Isso, é linha de Vasconcelos. Camusim, então. Mas lá é a operação com os motoboys. Agora, o endereço que consta na junta comercial é o endereço daqui. Isso, é o nosso. Quer dizer que, e onde é a sede deles? Não é melhor a gente ligar pra eles, porque isso não pode, né? Eu vou fazer mais uma segunda denúncia de que eles estão usando o endereço só pra efeito fiscal e que eles não têm sede e que eles estão se escondendo. É, não sei do que se trata. Eu vou falar com o pessoal. Eu já volto aqui. Tá bom. Tudo bem? Eu vou conversar com ele aqui. Só um minutinho. Tudo bem? Tudo bem. Nós estamos com uma denúncia contra a Rappi. É que assim, a parte do prédio é patrimonial, né? Então, eu tenho uma denúncia aqui. Eu posso chamar a polícia, a gente resolver de outra forma, ou a gente tentar uma conciliação resolver. Fica a critério de vocês, como isso vai fazer. Porque eu acho que até vocês não têm nada a ver com essa história. Sim, não tem. Agora, se eles estão fazendo alguma coisa errada, eles tiveram que cuidar da imagem do condomínio. A responsabilidade é deles, né? Então, a questão aqui é do condomínio. A nossa parte. Então, me libera a entrada, eu subo e vou resolver lá em cima. Eu não posso te liberar. Então, eu também não vou desligar a câmera aqui, né? Eu vou acionar a síndica ou o seu síndico e a gente se ajusta. Tá bom, combinado. Ok. Ele está dizendo aí que aqui é uma área pública. Claro que é. É claro que é público, tanto é público que é aberto ao público. Para qualquer pessoa comprar. E, sendo uma área pública, nós temos o direito de estar aqui. O que nós queremos é conversar com a RAP. Se a RAP não tem responsabilidade em relação à prestação de serviço deles, isso é um problema deles. Estão aqui para resolver. Oi, Rose. Tudo bem? Tem um contato aqui da RAP. Pode ser contato. Ah, tá. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos entrar em contato aqui, que a gente conseguiu um telefone através da Rose aqui. Vamos conversar com eles aqui para a gente... Não é possível, né? Dificuldade para a gente conseguir um telefone da empresa. Tocando. Fabiano? Sim. Boa tarde, Ocelso Russomano. Tudo bem? Boa tarde, deputado. Como vai? Tudo bem. Fabiano, o motivo da nossa ligação é o seguinte. Nós estamos aqui com um casal que se utiliza do serviço da RAP. E eles foram vítimas de um golpe. Estão há 30 dias tentando rever o dinheiro e só respostas evasivas de que vão resolver, de que mandaram para outro setor, que isso, que aquilo, e ninguém resolve absolutamente nada. Eles estão comigo aqui, eu estou aqui no que deveria ser a sede da RAP, mas é um endereço só no co-work. E a gente queria saber como é que a empresa vai se portar em relação a isso. Claro, eu vou... Se você puder me passar, deputado, os dados do casal, de quem é o usuário, né? Ou ele ou ela. Passo. E o CPF, nome completo. Qualquer informação adicional de ajuda, eu vou passar isso eternamente para resolver esse caso, sim, com toda urgência necessária. E com relação ao networking, é por conta da nova política de RH da empresa, onde todo mundo pode trabalhar agora de qualquer lugar por causa da pandemia, né? Então isso está acontecendo já há um ano, então deve estar bem vazio aí o espaço, exatamente, porque agora a nova política que veio para ficar é cada um trabalhar dessa casa ou de qualquer lugar, né? Tá bom. Obrigado, eu te aguardo, eu vou te passar os dados. Vamos dar um prazo aqui de uma semana para resolver o problema? Pode ser assim? Pode, uma semana eles aceitam. Assim que saímos da gravação com a sua equipe na sede da empresa, eles entraram em contato conosco pedindo os dados bancários e dois dias após isso fizeram o depósito do dinheiro que foi subtraído na ocasião, como você mesmo explicou aí na matéria. Então, nós estamos de volta porque nós temos mais um caso. E de acordo com o que nós ficamos sabendo, são várias pessoas que estão sendo vítimas do mesmo golpe. Então é importante para você que vai pedir qualquer comida pelo aplicativo RAP, que fique esperto, porque olha só o que aconteceu com a Camila e com a Lígia. Como vai? Tudo bem? Mais ou menos, né? Sim. Mais ou menos, porque você tomou um golpe de quanto? R$ 4.505,99. R$ 4.505,99. Vocês fizeram questão de colocar os R$ 0,99? Sim, sim. Não puderam passar sem essa. É absurdo. Conta para a gente o que aconteceu. Vocês queriam comer, né? As duas, vocês são amigas e trabalham juntas. Isso. O que aconteceu? A gente foi pedir um almoço na quinta-feira passada. Aonde? No RAP, no aplicativo RAP. Através de qual restaurante? Através do restaurante Laguapa. Deu tudo certo, a gente fez o pagamento pelo próprio aplicativo, no cartão de crédito. E eles, no meio da vida do entregador, ele disse que tinha se acidentado. Igual a reportagem que eu fiz, vocês assistiram? Sim. Mas assistiram depois do golpe? Sim. Se tivesse assistido antes, não teriam caído? Exato. E aí? E aí ele me disse que tinha sofrido uma avaria na roda e não poderia finalizar a entrega. que pediria o meu contato para o restaurante entrar em contato com a gente. Eu não quis dar o meu telefone pessoal. Você já ficou desconfiada? Exato. Achei estranho, mas me preocupei porque era um dia que estava chovendo. Realmente poderia ter acontecido alguma coisa. Mas eu não me recusei, eu dei o meu telefone pessoal e dei o telefone do meu trabalho. E aí, ao mesmo tempo, eu tentei ligar para o Laguapa, sem retorno, ninguém atendia. E você tentava ligar para o restaurante para saber se a história era verdadeira? Isso, exatamente. E não conseguiu falar com o restaurante? Não consegui falar. Mas, logo em seguida, uma pessoa se identificou com o do restaurante e contou a mesma história que o... Ligou para você. Ligou aonde? No teu celular? No meu serviço. No teu serviço. No meu serviço. E aí, você estava monitorando o telefone? Você tem o número do telefone? Sim. Ligou e falou o que para você? Contou a mesma história do empregador, que ele tinha sofrido uma avaria e que eles iriam estornar o dinheiro e entregar a comida que a gente tinha pedido. Mas, ela só aceitaria um valor de R$ 5,99 pela taxa de entrega, que o Rappi não poderia Olha só, veja bem. Como eles... É a mesma história. Eles mudam de motoboy, então, em tese, o consumidor teria que pagar pelo serviço. E eles sempre dizem que custa R$ 5,00, R$ 4,00 e pouco, R$ 3,00 e pouco, como aconteceu com o casal que nós gravamos anteriormente. Pois é. Você disse que queria pagar em dinheiro? Queria pagar em dinheiro. Ele também não aceitou? Ele também não aceitou. Mesma história do outro. E aí? Aí, ele tentou passar uma vez o valor de R$ 5,99. Ele me mostrou o valor. Disse que a maquininha não estava funcionando e que ele iria tentar de novo. Então, veja bem. No primeiro momento, ele tenta R$ 5,99, mostra, diz que não passou e diz que vai tentar de novo. Nessa de tentar de novo, ele fez outro valor que não te mostrou. E não me mostrou. E aí ele falou, não deu nada certo, vou aceitar o seu dinheiro. Ainda pegou os R$ 5,00? Pegou os R$ 5,00. Ainda pegou os R$ 5,00 de dinheiro e disse que não tinha passado. Logo em seguida, depois que ele foi embora, o que aconteceu? O banco me ligou e disse que tinha sido debitada na minha conta o valor de R$ 4.505,99. O banco me ligou e disse que tinha sido debitada na minha conta o valor de R$ 5,99,99. Vocês entraram em contato com o RAP? Sim, a gente tentou entrar pelo suporte, sem sucesso. Aí eu tentei por outras vias, as redes sociais. Eles me responderam, mas sem uma resposta prática. Igualzinho o outro caso. Só respostas automáticas. Na mesma situação. Você não tem contato, eles não têm um serviço de atendimento ao consumidor, um saque, e vão deixando o consumidor na mão. Só que tem outras pessoas que estão reclamando. Eu queria saber o que o RAP tá fazendo. Nós vamos ligar pra eles de novo. Mas antes, eu quero fazer uma ligação e vou dizer que eu sou um motoboy e que eu tô interessado no esquema deles. Que eu tenho uma maquininha e que eu quero entrar na quadrilha. Vamos ver o que vai acontecer, porque... Qual é o nome dela? Camila. Camila. Vamos ver se é verdadeiro o nome, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero ver o que eles têm pra ver. Ele tá dando caixa postada. Eu posso. Vamos no caixa postal. Alô? Faz favor, Camila. Alô? Eu tava falando aqui mais uma vez. Eles já estão espertos, né? Devem estar usando esse telefone muitas vezes. Estão espertos. Alô? Faz favor, Camila. Olha, eu sei que vocês estão me ouvindo aí. É o seguinte, eu tenho uma maquininha. Eu queria entrar no esquema de vocês. Será que vocês me ajudam aí? Eu sou motoboy também. Dá pra gente conversar? Eu tenho três maquininhas aqui. A gente podia trabalhar juntos. Oi, Camila. Provavelmente, gente, esse nome é falso. E quando a gente liga lá e fala Camila, ela já não vai atender a gente porque ela sabe que ela deu esse nome como nome falso. Então a gente não vai conseguir êxito. O êxito que a gente vai conseguir é levantar com quem tá esse celular, né? E fazer a polícia cumprir o seu papel. Você já até fez um boletim de ocorrência, né? Pela internet. Nós vamos fazer esse boletim de ocorrência chegar à delegacia de crimes cibernéticos pra que a gente possa apurar quem é que tá praticando esse golpe agora. Não dá pra ser assim, né? Tá complicado. Tá bem complicado. Vamos ligar pro Rappi aqui, mais uma vez. Fabiano? Oi? Eu sou o Celso Russomano de novo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Fabiano, eu tô com mais um caso aqui. Chegou na Record, foi sacado R$ 4.505,99. Você quer falar com a consumidora? Claro, sim. Eu pedi um almoço, vi o aplicativo do Rappi, paguei pelo aplicativo e o entregador me disse que tinha sofrido uma avaria na moto e não poderia finalizar a entrega, que desse o meu número de telefone pra que o restaurante entrasse em contato comigo pra me entregar e eles me falaram, entraram em contato, falaram que iriam entregar meu almoço, mas me cobraria uma taxa de R$ 5,99 pela taxa de entrega, que o valor que eu paguei do restaurante ia ser estornado. Quando o outro entregador chegou aqui, no meu local de trabalho, eu quis pagar em dinheiro, ele não aceitou, disse que era só pelo cartão, pela maquininha. Ele me mostrou o primeiro valor de R$ 5,99, ele disse que não conseguia finalizar a compra e tentou uma segunda vez. Na segunda tentativa, ele retirou, sim, R$ 4.505,99. O mais interessante, Fabiano, o mais interessante dessa história é o seguinte, que ele disse pra ela que não tinha efetivado a compra, ou melhor, o pagamento de R$ 5,99. Ele pegou R$ 5,99 da mão dela e, na verdade, ele tinha passado. Ela só descobriu quando o Banco Itaú ligou pra ela logo em seguida pra dizer que tinha sido sacado da conta dela esse dinheiro. Ela é uma moça que trabalha com bastante dificuldade, tá com uma dificuldade grande agora na vida por conta disso, né? Tá com saldo devedor na conta dela no banco. E nós temos outros casos que chegaram pra gente de gente que foi vítima até R$ 6 mil. Se a Rappi não achar um mecanismo pra identificar os motoboys, isso vai continuar acontecendo cada vez mais. E isso é um prejuízo imenso pra empresa. Agora, o pior é o consumidor, né? Que ele acredita na segurança do trabalho de vocês e que amanhã pode, inclusive, ser assaltado porque tá recebendo um motoboy que não sabe se vem pelo Rappi ou não. O pessoal tá entrando no sistema de vocês, tá respondendo pelo sistema de vocês, porque as respostas vieram pelo próprio chat, não é isso? Exato. O entregador entrou em contato comigo pelo chat do aplicativo. Tá vendo como é grave isso? Agora, eu insisto contigo, de novo, eu vou te passar os outros casos, mas eu insisto contigo, tem que achar uma maneira de identificar o entregador como hoje outros aplicativos, não vou citar nomes aqui, mas outros aplicativos já estão fazendo. Tá certo. Não, eu sei que foi a hora da sua matéria também, na verdade, assim que a gente se falou, há 10 dias, mais ou menos, né? A gente já fizeram várias reuniões, eu acredito que é o primeiro serviço, então, obviamente, sim. Eu vou reforçar agora, que você tenha contato novamente, e a gente tem que fazer isso muito antes. Tá bom. Espero que resolva o mais rápido possível, assim que resolver, eu tô aqui à disposição pra falar também no ar, que resolveu, tá bom? Tá bom. Eu vi a matéria do último ano de semana, a solução do caso. Então, vamos ver se a gente resolve esse e os outros que eu tenho pra te mandar, tá? Tá bom. Se quiserem atualizar pelo WhatsApp, eu agradeço. Tá, eu vou fazendo isso. Muito obrigado, viu? Ok, eu que agradeço. Eu vou deixar claro pra vocês que estão nos assistindo, me dá o código de defesa do consumidor. Olha só. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, então, a gente pode dizer que a RAP não tem culpa em relação a isso, mas responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Existe um defeito na prestação de serviço, né? Porque senão você não teria sido vítima de um golpe, né? Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua ofensão e riscos. O RAP deveria anunciar e avisar aos consumidores que o motoboy não tem que receber absolutamente nada. Que o serviço já tá incluso no pedido que a pessoa faz para o restaurante. Então, não tem que pagar. Nem que o motoboy cair, se arrebentar, perder a moto, não tem que pagar nada. O pedido tem que ser entregue sem custo nenhum. A partir do momento que a RAP fizer isso, as pessoas vão ficar espertas e não vão cair mais no golpe. Estão dando golpe porque existe uma falha na prestação de serviço da RAP. Então, tá claro isso? E aí diz o seguinte, o artigo 34. O fornecedor do produto ou serviço, aqui é um fornecimento de serviço, é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos. Então, o fornecedor, que é o RAP, é responsável por aqueles que estão o representando. O motoboy é o representante autônomo. A própria RAP diz o tempo todo, como os outros aplicativos, que não têm relação nenhuma trabalhista com os motoboys. Só que também é crime. É crime você fazer o que está acontecendo com os consumidores, de tentarem uma conversa, tentarem uma solução para o problema e se verem na mão, procurando, inclusive, sites de reclamações para poder fazer valer seu direito. e mesmo assim não conseguem. Olha só o que diz o artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança. Então, eles omitem informação relevante sobre a segurança do serviço, do serviço do aplicativo. E continua a lei aqui. Segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, pena, detenção de três meses a um ano. E multa. Significa o seguinte, que o diretor da RAP responde criminalmente. Ah, mas Celso, ele não tem culpa. É verdade. Só que falta uma informação suficientemente adequada. E essa informação é preciosa para evitar que as pessoas sejam vítimas. Então, eles podiam colocar logo na entrada do aplicativo, dizer, não, os motoboys já recebem da gente. Não paguem nada para os motoboys. Não dê dinheiro nenhum para os motoboys. Acaba o problema. Agora, ficar do jeito que tá, não dá, né? Tá fazendo falta o dinheiro. Tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Você deixou de pagar suas contas. Exato. Não tá bom ainda, até que o dinheiro chegue na conta. Na sua conta, né? A gente volta para mostrar quem resolveu o problema. Não só o seu. Como esses que nós estamos vendo aí na tela, que são comentários feitos no Instagram. De pessoas que estão reclamando e que o Rappi não dá a mínima atenção. Assim não pode ficar. Nós voltamos para mostrar que esse caso está encerrado. Quando o Rappi resolver o problema do aplicativo. Tá bom para vocês assim, provisoriamente? Provisoriamente. Não, eu não posso dizer que tá bom. Não tá bom para vocês. Enquanto eu não chegar o dinheiro na conta. Não estando bom para ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Ô, Celso, então, para deixar bem claro, quando eu faço um pedido, já vem a taxa de entrega cobrado nesse pedido. Exatamente. Ó, a refeição que eu pedi 40, fica lá 46 reais com a entrega. Já vem direto, especificado o pedido. Você não paga. Eu tenho que pagar a parte quando o motoboy chega na porta da minha casa. Você fez o pedido, você passou o seu cartão de crédito, ou de débito, você já fez o pagamento, você não tem que acrescentar absolutamente nada na mão do motoboy. Nada. Quem faz o repasse é a empresa. Quem faz o repasse é a empresa. E exatamente para evitar isso. Mas o que eles fazem? A moto caiu, então o entregador era o outro, o pneu da moto furou, houve um acidente, então o outro era o entregador, você tem que pagar agora para mim. Não pague nada. Absolutamente nada. Agora o que é mais incrível nessa história toda é que ele está com o pedido na mão. Ou seja, ele está entregando o alimento. Então o grande problema é como é que o alimento chegou na mão desse motoboy que está praticando o golpe? Como é que ele pegou o pedido? Como é que ele tomou conhecimento? E o outro motoboy que era para estar ali e que não está? Essas perguntas, elas não foram respondidas, né? Então existe, ou eles têm um cracker, o cracker é o do mal, o hacker é o do bem, um cracker que está entrando no sistema da RAPI e agindo em nome da RAPI, ou então os motoboys estão em colunio para dar golpe nas pessoas. Não tem outra saída. Por isso a gente pediu para a RAPI várias vezes, olha, coloca um anúncio no, como é que se diz, no site de vocês, porque quando a pessoa entrar, no aplicativo de vocês, quando a pessoa entrar, já tem um anúncio. Porque nós não temos só essa reclamação, vieram outras. Sabe o que eu estou pensando, Celso? Pode ser assim, eu sou o motoboy X que vou fazer a entrega. Eu falo, o Celso, quer ganhar o dinheiro da entrega? Vai lá, entrega para o teu endereço, toma aqui todos os dados, ok? Ok? Vai lá, faz a entrega, fala que eu me acidentei, você vai lá e cobra, você entendeu? R$6,00 pela entrega. Eu ganho, você ganha. Aí o cara ganha sem precisar andar, não gasta combustível e assim ele vai repassando o serviço para os outros. Na verdade, não, porque o outro vai lá, passa a maquininha, R$3,00, R$4,00. Eles estão dividindo esse dinheiro. Sim, claro. Estão dividindo o dinheiro. Tem que ir atrás do motoboy que tinha a obrigação de entregar. Ele sabe, ele sabe que é um cara que está a entregar na casa, ele sabe. Porque se ele está com a refeição que eu deveria entregar, se a refeição está na minha responsabilidade, como é que aparece na sua morte você fazendo a entrega? E aquela uma então que estava comigo? Porque eu passei para você e estou dividindo, você entendeu o esquema. Alguma coisa tem aí. É só basta a boa vontade. O pior é que quem tem que pagar essa conta de acordo com a Defesa do Consumidor é o aplicativo. Então, você teve problema, não é só com o aplicativo da RAP, você teve problema com qualquer tipo de aplicativo, ele colocou o serviço no mercado com a Defesa do Consumidor e é muito claro. Chama-se responsabilidade objetiva. Quem colocou o produto no mercado tem responsabilidade pelo serviço que está colocado lá e do produto. Produto e serviço, aí tem as duas coisas. O produto é a comida, através do aplicativo, então tem um terceiro que produz essa comida e o transporte, que tem um outro, um terceiro, que também faz o transporte. Tudo isso está na mão de quem? Do aplicativo. Ele responde. Ele responde porque ele colocou o serviço no mercado à disposição do consumidor. Agora nós temos outras reclamações, vamos ver? Vamos. Viemos informar um golpe que nós sofremos de um motoboy do aplicativo Rappi no dia 16 do 4, na sexta-feira. Eu fiz um pedido pelo aplicativo, eu vi que estava demorando um pouco e fui conversar com o motoboy. O mesmo informou que ele sofreu um acidente que seria cobrado um valor de R$ 2,99 de taxa. Assim que o motoboy chegou, eu não estava presente, passei as informações para a minha irmã desse valor de R$ 2,99. Ela pegou o dinheiro e deu para o motoboy. O motoboy não aceitou em nota. Aí foi então... Aí foi onde que eu, no caso aí, desci prontamente com o cartão. De crédito. De crédito. Onde o motoboy, ele no celular me mostrou o valor de R$ 2,99, a maquininha ele alegou que era Bluetooth. Não saiu papel. Porém, depois de uns 10 minutos eu fui verificar no aplicativo do meu banco. Foi aí onde eu tomei o susto que ele cobrou R$ 2 mil. E automaticamente já entrei em contato com a Rappi pelo chat também. Já faz 20 dias que essa solicitação já foi feita. procuramos também o endereço físico deles na avenida Lins de Vasconcelos 1894. Só que lá fomos barrados na entrada pelo segurança Pedro Henrique onde ele falou que não existia atendimento presencial. Ou seja, eles não têm suporte. A Rappi não dá suporte nenhum. No dia 1º de abril eu fui vítima de um golpe do entregador da Rappi. Fiz a solicitação pelo aplicativo. Eles fizeram um contato comigo nesse meio tempo dizendo que houve um problema com o pneu do motoboy e que eu tinha que pagar uma taxa de entrega para vir um novo motoboy. Por mim tudo bem. Vieram até minha residência. No momento de efetuar o pagamento eles me mostraram o valor da maquininha no celular que era R$4,50 digitei a senha o entregador disse que tinha sido recusado a minha compra e me mostrou eu falei ok dei outro cartão fiz o pagamento novamente de R$4,50 porém quando eu subi e cheguei no meu apartamento eu vi que tinha duas compras de R$3.000 as duas compras cada uma no valor de R$3.000 fiz contato com a Rappi informando sobre o golpe que eu havia sofrido e eles falaram que não se responsabiliza pelo entregador então até agora um mês depois eu estou aí no prejuízo de R$6.000 por causa de um golpe do entregador da Rappi Agora é o bandido é o bandido que está fazendo a entrega não é o entregador que é bandido é o bandido que virou entregador para dar o golpe Pois é aí a gente não sabe se os dois não estão maconados Não, não mas independentemente Celso é um bandido que está se passando por entregador Ah sim nem o entregador sai de casa para virar bandido da noite por dia é o cara que já é bandido que está se aproveitando com certeza aí é quadrilha porque tem mais de um e aí ele vai pegando vai garimbando vai puxando puxando você vai ganhar tanto vai ganhar tanto você vai montando todo esse esquema ou seja resumindo a Rappi ela se torna responsável mesmo os motoboys não sendo deles funcionários a responsabilidade o Código de Defesa do Consumidor é claro a responsabilidade é objetiva quem colocou o serviço no mercado quem colocou o serviço de entrega no mercado foi a Rappi assim como outros aplicativos então se colocou o serviço no mercado qual que é o serviço que eles entregam que eles colocam à sua disposição é o do motoboy ir buscar no restaurante primeiro você faz a compra pelo próprio aplicativo né então ir buscar no restaurante pegar a comida e levar até o consumidor esse é o serviço ora se durante a prestação de serviço existe um golpe aí quem vai ter que pagar essa conta não na esfera criminal na esfera civil vai ser o Rappi e não tem essa história de dizer que não se responsabiliza pelos atos dos seus prepostos representantes autônomos eu já mostrei isso daqui vou pegar o código de defesa do consumidor vou mostrar de novo pra vocês porque isso não existe a responsabilidade é objetiva teve o golpe peruca mas a empresa ela tem que imediatamente ir atrás do entregador porque ela não fez entrega porque foi outro entregador entregar no lugar dele e como isso aconteceu o cara tem que se explicar já bloqueei o entregador naquele momento tem que fazer isso está bloqueado porque a gente está investigando você não tem conversa vai lá buscar a Rappi tem que ter uma estrutura de segurança pra garantir a segurança do consumidor porque o que mais me preocupa não é nem o golpe de estelionato que as pessoas estão vivendo estão vivenciando o pior é se o entregador é um assaltante e aí e se o assaltante voa mais além se o assaltante faz mais do que assaltar entra numa casa pra roubar rouba dá um tiro na cabeça de um trabalhador destrói uma família pratica homicídio e aí como é que vai ficar essa história vai ficar bom pro aplicativo isso espalha pro mundo inteiro não é só no Brasil se acontecer espalha pro mundo inteiro ou seja tem falha na plataforma tem falha na plataforma deve ter falha na plataforma né eu conheço bem isso porque eu inclusive tenho uma empresa de segurança cibernética olha só olha só o que diz o artigo 34 dá pra fechar aqui por favor olha só artigo 34 o fornecedor do produto ou serviço no caso é fornecimento de serviço é solidariamente responsável pelos atos dos seus prepostos ou representantes autônomos então a própria RAP diz que é representante autônomo se é representante autônomo a responsabilidade tá bem clara porque é objetiva e já mostrei e volto a repetir o artigo 14 diz que o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação de serviço qual que é o defeito Celso? o defeito é que o consumidor não tem consciência não tem informação de que não deve pagar para o motoboy e esses motoboys que trabalham pro RAP devem ser credenciados o RAP tem que ter a informação inteirinha a respeito deles porque se eles praticarem o golpe tem que entregar a delegacia de polícia a própria RAP tem que tomar essa providência você é meu motoboy eu pergunto mas peraí como é que a sua entrega vai parar na mão de outra pessoa ela sabia os dados do cliente e estava com a mercadoria que o cliente tinha pedido como é que aconteceu agora se a empresa ela tem um problema ela se omite ela não procura resolver primeiro que vai ter que pagar a indenização a imagem fica cada vez mais suja e no final a gente sabe qual é mas tem uma coisa boa nessa história que depois que a gente falou com a RAP com o Fabiano lá eles colocaram no aplicativo até foi a Letícia que trabalha comigo minha secretária que viu e eu queria colocar na tela vamos ver vamos lá está aqui vamos lá isso é legal finalizou a compra já tinha que emitir isso aqui na tela mas eu acho que aí está no começo não é isso é no começo que está no final acabou de pagar já aparece isso certo ok quando está encerrando a compra no RAP aparece olha seu pagamento já foi feito dentro do aplicativo RAP esse é quando esse é quando termina se o pagamento já foi feito estou me informando que também está aparecendo no começo agora está aparecendo no começo está aparecendo no começo é importante nunca é demais a comunicação legal nunca é demais aparecer no começo para informar e depois já foi feito não tem que pagar nenhuma taxa para o entregador isso garante segurança para a empresa e também para o cliente olha lá embaixo o RAP não solicita pagamentos extras em dinheiro ou em máquinas de cartão de crédito no momento da entrega qualquer dúvida entre em contato conosco entendi a pessoa tem que ok dizer que entendeu a mensagem para dizer que entendeu porque aí agora eles estão dando aí mudou que bom agora estão dando informação suficientemente adequada para evitar que a pessoa seja vítima de um golpe mesmo assim enquanto houver prestação de serviço a responsabilidade é daquele que coloca o produto ou serviço no mercado quer ver só eu vou esticar a Lígia enviou um vídeo dizendo que a empresa RAP resolveu o caso dela graças à patrulha do consumidor então coloca o vídeo e na sequência eu vou te fazer uma pergunta sobre isso vamos lá tem um vídeo vem Carlos tem um vídeo nós temos não fazemos o vídeo eles estão acabou acabou de chegar o caso já foi resolvido e queria muito agradecer o Celso por ter me ajudado muito bom o Celso mas ela ela teve a sorte né essa é a Lígia entre entre vários e vários ela teve a sorte de ter o contato contigo e toda essa história e a pessoa que está porque a RAP é o Brasil inteiro a pessoa que está lá em outro estado a pessoa que está no interior de São Paulo não consegue falar diretamente com o Celso Russomano dando exemplo como é que tem que fazer? bom primeiro ela foi vítima de estelionato delegacia de polícia né segundo você pode entrar com uma ação contra a RAP no Juizado Especial de Pequenas Causas para cobrar o dinheiro que foi retirado da sua conta indevidamente tá mas o Celso eu posso procurar o PROCON também? pode procurar o PROCON pode procurar o PROCON o PROCON também pode intermediar isso mas se não funcionar com o PROCON vai para a justiça agora não esquece do boletim de ocorrência não esquece do inquérito policial porque isso é estelionato tem que buscar esse cara que esses caras que estão dando golpe e não só eles é a pessoa que está no telefone como eu tentei ligar e não consegui falar é a pessoa que está no telefone é o outro motoboy que tinha que entregar e não entregou e o que entregou tem muita gente envolvida tá aí é o seguinte então o primeiro passo o boletim de ocorrência isso vai dar peso numa ação depois de reparação de danos morais e devolução do dinheiro fora que a polícia vai buscar esses estelionatários e prender tá bom? fechou? fechou tamo junto? bom e se as pessoas tiverem mais pessoas com esse problema procura a gente nós estamos intermediando isso com a RAP a RAP tem de acordo com que nós trouxemos tem pago as pessoas que nós estamos trazendo espero que continue né? pra que a gente volte aqui e mostre tem mais esses dois casos e tem outros que chegaram que a gente ainda não teve tempo de analisar tá vendo só? a importância de você pegar um espaço num sábado desse pra divulgar fazer patrulha do consumidor porque tem muita gente Celso que ficou na omissão ficou sem entender e sem ter ajuda agora a pessoa consegue entender o que está acontecendo a empresa consegue melhorar atendimento dar mais garantia segurança pro cliente e consegue orientar quem caiu nesse golpe e a gente tem que parabenizar a RAP por ter colocado o anúncio já ajudou demais exatamente tá vendo a importância do espaço? se divulga mostra o que está acontecendo ajuda a empresa a corrigir e também ajuda o cliente ter mais segurança e ser ressarcido parabéns por isso que o povo te adora por isso que o povo gosta de você seu trabalho sério há mais de 30 anos você faz porque eu ando na rua todo mundo te manda abraço manda beijo você já está